Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 44, que é o primeiro exame de insuficiência do CFC, ano de 2017, bacharel. Só que antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com os vídeos que eu posto aí para vocês poderem estudar. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br, contabilidade.tv e siga no Instagram, arroba contabilidade.tv. Bom pessoal, o que interessa é resolver a questão número 44. Uma sociedade empresária que atua no ramo de construção civil está construindo um prédio onde será instalada uma de suas filiais. Para essa construção, a sociedade empresária está utilizando materiais provenientes de seu estoque, bem como usando a mão de obra de seus empregados. Considerando-se o estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, os gastos com a construção do referido prédio deverão ser reconhecidos em uma conta D. Letra A, estoque, B, imobilizado, C, intangível ou D, investimentos. Peço que vocês pausem o vídeo, tenteem responder aí e daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos fazer um passo a passo então juntos aí. O que a questão pede? É o primeiro passo. Vamos ver o que a questão pede. E ela pede como devem ser reconhecidos os gastos com a construção do prédio, onde será instalada uma de suas filiais. O segundo passo é o seguinte, qual estratégia a gente vai usar para poder resolver essa questão? E essa é uma questão muito simples de se resolver, mas que pode dar um pouquinho de confusão aí para algumas pessoas. Bom, temos que ter em mente o seguinte, que o prédio está sendo construído para uso próprio da empresa. Logo, ele não pode ser um estoque, pois ela não pretende revender. E ele também não pode ser um intangível, pois é um bem incorpóreo, tangível, você consegue apalpar. E também não pode ser um investimento, pois ela não está tendendo valorizar para futuramente revender ou alugar para ter outras receitas. Então, por fim, se é um bem intangível para uso da empresa e de suas atividades, e que espera ser utilizado por mais de um período, Então, é um ativo imobilizado. Então, o gabarito vai ser a letra B. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você acessar e ler a NBCTG27 completa aí na íntegra. Ela fala sobre ativo imobilizado na íntegra. Vale a pena conferir e o melhor de tudo. É grátis, então basta clicar na norma e ler. Quer comprar as melhores apostas de contabilidade? Mande e-mail para contabilidade.tv ou botemail.com. De lá você recebe o catálogo. São questões comentadas, teorias, passo a passo, enfim, material excelente para você estudar precisando de ciência. Muita gente já passou só com esse material, então vale a pena você ter aí para poder estudar junto com os vídeos que são postados aqui para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixe seu joinha, é muito importante também. Compartilhe o vídeo, porque divulgar o conhecimento contábil é muito importante para a nossa profissão. E até a próxima aí. No final desse vídeo, eu vou deixar no canto esquerdo um canal, que é o meu canal, no caso. Um link para você se inscrever no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. E do lado inferior, eu vou deixar um link para você se inscrever nesse canal. E do lado direito, eu vou deixar um link para você ver o próximo vídeo. Até a próxima aí. Fui!